Carro antigo é atração em qualquer lugar do mundo. Prova disso é esse stand aqui no Salão de Paris. E no Brasil também tem uma turma que é apaixonada por essas preciosidades sobre rodas. Veja como foi o terceiro encontro do Clube do Fusca de Jundiaí. São Paulo é a maior cidade do Brasil em termos econômicos, ninguém tem dúvida. Mas é também no segmento dos carros antigos. Prova disso é esse encontro maravilhoso que está acontecendo aqui no interior de São Paulo. E nós do Auto News vamos mostrar tudo para vocês. São Paulo é mesmo um celeiro de carros antigos. Prova disso foi o terceiro aniversário do Clube do Fusca de Jundiaí, no interior desse estado. Entre as preciosidades todas da marca Volkswagen, destaque claro para o valente Fusquinha, em suas diversas formas e adaptações. Este aí recebeu uma frente inspirada no Rolls-Royce, uma espécie de Volkswagen. Os tunados foram a maioria nos eventos. A suspensão rebaixada, pintura muito bem feita e rodas especiais equipam esses belos exemplares. A turma que curte um visual mais enferrujado também marcou presença. Esse daqui é um Fusca 1967 Rude Ride. Ele é inspirado no modelo americano, que o pessoal pegava os carros grandões e preparava o motor, a suspensão, andava com eles o mais baixo possível. Mas com a mecânica geralmente tudo em ordem, entendeu? É o estilo vintage, né, que chama. Quanto mais velho, mais enferrujado, mais legal fica, entendeu? Acho que esse é o nosso prazer. Porque na verdade ferrugem não é crime, né? A quem prefira um visual mais moderno, que chama muito a atenção. Esse é um Fusca 1954, tá? O qual que tá com o motor 1.9 aspirado com duas Weber 40. Com suspensão da Kombi na traseira com motor cinética. Freio a disco nas quatro rodas. Câmbio seis marchas, inclusive a ré, né? E suspensão a ar. Cara, eu comprei esse carro e fui fazendo aos poucos, né? Praticamente demorei uns oito anos pra fazer ele, né? Agora que ele me deu alegria, tem algumas coisas pra eu ir fazer. Mas o carro já tá quase pronto, né? E tá com 13 mil quilômetros rodado. Bom, Benovi, a gente viu que o seu filho também tá curtindo um carro igualzinho, né? Eu comprei um carrinho de controle remoto, né? Aí ele falou, pai, pinta pra mim, deixa um igualzinho pra mim. Aí eu peguei e fiz pra ele, deixei igualzinho o carro, né? E pra ele se divertir, né? Pra deixar um pouquinho, um pouquinho, a vontade, né? O encontro ainda exibiu alguns outros modelos. Como as veteranas Kombi, Brasilias, SP2, entre outros. Todos muito bem cuidados. Em encontros assim, a venda de peças e revistas especializadas é garantida e proporciona bons negócios. Tem gente que acha que o Fusca é apertado, que não cabe nada mais. Tem gente também que é criativa e resolve esse problema. Esse aqui é um reboque personalizado que ficou muito parecido com o carro. Porta-mala do Fusca não tem, agora joga tudo aqui atrás. Não tem problema de espaço pra carregar nada. Você falou que dá até pra levar a sogra. A sogra tem esse bagageiro específico em cima, que a gente adapta uma cadeira ali, coloca o óculos do Mutra e ela vem tomando vento. Fusca, na verdade, é o brinquedinho. É o carro só pra final de semana. Uso só pra passear e pra ir pros eventos. E eu sempre quis colocar uma carretinha. Só que pra fazer a traseira idêntica, o Fusca trabalha muito grande. Aí eu consegui a carcaça original da Carmanguia e mandei fazer um chassi, como esses de qualquer engate comum aí, de reboque. Aí coloquei em cima e mandei personalizar. Coloquei as laterninhas do Fusca e fazia a pintura, só isso. E agora dá pra levar toda a bagagem da família? Não tenha dúvida. E viajo bastante com ele. Final de semana, fui pro encontro de Água de Lindóia, pra Mairim, que vem pra cá. E agora vai, pra tudo quanto é lugar. Não tem erro. O motorzinho aguenta, a carretinha também. Vamos por onde tiver em conta, a gente tá indo. Ao todo participaram do encontro 360 veículos, o que deixou os organizadores animados. O presidente do Fusca Clube de Jundiaí falou do evento e de sua paixão pelos Fuscas. Hoje tá acontecendo o terceiro aniversário do Fusca Clube de Jundiaí. Tá um evento que nós fazemos uma vez por ano, é o evento anual. E todo terceiro domingo de cada mês estamos aqui no Parque da Cidade também realizando nossos eventos. Desde pequeno. Meu pai comprou um Fusca, aí precisamos vender. Depois eu comprei um, dois e foi indo. Hoje tive, até hoje, só Fusca. Todos os meus carros só Fusca. Fusca Clube. Fusca Clube. Obrigado.